Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, 11 de julho. Começa agora o Estúdio Câmara aqui na TV Câmara Campinas. Programa que todas as tardes traz entrevistas, debates sobre Campinas, bem-estar, comportamento e atitude, artes, com notícias da redação, equipes ao vivo de vários pontos da cidade e, claro, com a sua participação no WhatsApp 19 978 29 37 76. E toda quinta-feira vamos falar sobre esportes aqui no Estúdio Câmara. E hoje eu estou aqui com a participação do Rafael de Marco, jornalista e escritor e também da extreatleta profissional Bruna Mann e do nosso apresentador do Jornal Câmara, Gabriel Castro, nosso jornalista, que hoje no Estúdio Câmara ele faz os comentários junto comigo. Pessoal, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para começar, hoje é o dia de esporte, né? Bruna, você que vivenciou isso por quase 20 anos, como que era o dia a dia de uma atleta, de uma atleta, como que era isso aí? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. O atleta, é muito estranho falar isso, mas o trabalho dele é treinar. Tem muita gente que fala para mim, ué, mas você só treina na minha carreira inteira, eu vi isso. O trabalho é treinar e tem que estar bem todo dia, assim, né? Então, tem que treinar, descansar e se alimentar. Esse é o trabalho do atleta. Tem dia de folga, como que é? Todo dia na ralação, como que é? Tem dia de folga, mas você não pode desligar, você não pode descuidar do seu bem maior que é o corpo. E como que foram? Foram quase 18 anos de carreira, como que foi isso? Sim, eu comecei quando eu entrei na faculdade, assim, eu sempre pratiquei, nadei, pedalei. Aí comecei no triatlon mesmo, quando eu entrei na faculdade. E aí, fui gostando, competindo e me tornei profissional, vivendo isso, né? Vivendo o esporte todo dia e todas as dificuldades. Eu falo que a gente muito mais perde do que ganha, né? Todo mundo só vê quando a gente ganha, mas a gente perde muito. E eu acredito que a gente vai descobrir também que ao longo desses 18 anos de carreira tem muita história boa, né? Tem, tem muita história boa. E falando em história, o Rafa, meu chará, né? Posso te chamar de Rafa? Claro. Ô, Rafa, são quase 30 anos de carreira atuando no jornalismo esportivo. Você vivenciou, escreveu muitas histórias, como que é? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que em alguns pontos a gente pode se comparar com o atleta nessa história que ninguém vê o que a gente faz para chegar, né? A pessoa vê o livro pronto, por exemplo, no caso da literatura, mas não vê o quanto a gente está ali solitário, como se fosse um treino, refazendo, escrevendo, levantando, checando, rechecando. Madrugada, assim, dormindo? Ah, bastante. Bastante. E tem, são, nessa jornada relativamente longa aí na profissão, eu sempre trabalhei com esporte, tem umas historinhas boas aí. E eu, Gabriel, acredito que você também, nesses anos de carreira, também tem muita coisa relacionada ao esporte, né? Sem dúvida, boa tarde para você, Rafa, o Rafa de Marco, a Bruna, você que está nos acompanhando. Eu acho que é isso, né? Cada um na sua área, mas tem as coincidências, né? Porque eu já entrevistei muitos esportistas e tem que renunciar muito, né? Ao longo da vida. Então, muitas vezes, você tem um treinamento e aí você não pode ir numa festa. O jornalista é idem, fim de semana, para quem trabalha de esporte, para quem gosta. Tem plantão, fim de semana, tem jogo de futebol, tem jogo de outro, a modalidade que você precisa acompanhar. Muitas vezes precisa viajar. Então, é saber renunciar e ao longo aí das entrevistas que eu fiz, este relato, eu acho que ele está muito presente. Algo que vocês já citaram aqui, né? Só vê o produto final, mas você não vê o início ou quando a câmera não está ligada ali nesse dia a dia. Então, isso é algo muito complicado. É algo para a gente valorizar mais para quem está em casa, que também não é obrigado a saber, mas que, através do nosso programa, pode ter uma noção de como é a realidade de um atleta, como é a realidade de um jornalista, como é que ele descobre essas histórias, como é que ele constrói isso num livro, através dos capítulos, se é cada um contando de uma maneira. Então, acho que é muito bacana, cada um na sua área, mas sabendo renunciar das coisas boas que a vida tem, mas para você poder atingir sempre um objetivo, né? O jornalista ali tem o livro para ele poder entregar e o atleta tem um objetivo, que é chegar numa competição, que é conquistar uma medalha ou atingir aquilo que ele está buscando. E, Bruna, como que você conheceu o triatlon? Como que foi tudo isso? Como que você teve esse primeiro contato? Eu já nadava e aí teve uma prova em Piracicava, eu sou de Piracicava, e aí ia ter uma prova lá, um treinador da academia falou, ah, você já pedala, já corre, já nada, vai lá experimentar. Viu que dá. E aí eu fui e quando eu cruzei a linha eu falei, é isso que eu vou fazer, eu adorei na primeira vez que eu fiz, então foi... E você que é formada em Educação Física na Nesp, aí tinha esse contato diariamente com o esporte também, né? É, o esporte ainda é um esporte relativamente novo, né? Teve a primeira participação nas Olimpíadas em 2000, então é um esporte que está em desenvolvimento. No Brasil, quando eu comecei, tinham pouquíssimas pessoas que faziam, pouco entendimento sobre treinamento, sobre equipamento, hoje a gente tem muito mais informação. Mas é um esporte que vem crescendo bastante. É, Bruna, quando você falou dessa sua formação acadêmica, você fez depois que você parou de fazer o triatlon ou foi durante? Durante. E te ajudou, de alguma maneira, a parte acadêmica com a competição? Porque essa é uma discussão que sempre tem no esporte, né? O atleta fala, ah, infelizmente eu não tenho tempo, a gente vê muitas vezes no futebol, até outras modalidades, né? Conciliar as duas coisas, você conseguiu, você achou importante? Eu consegui, mas eu acordava às três e meia da manhã pra pedalar, aí ia pra faculdade, na hora do almoço pegava a bicicleta e ia nadar, voltava e tinha aula tarde, e ainda eu era do laboratório pra conseguir pagar as competições com a bolsa de estudo. Mas deu certo. É, você vê as dificuldades então, né? Era tipo um tetrátron, né? É. Estudo... Tava saindo pra treinar, o pessoal tava chegando da balada, mas tá tudo bem, escolhas, né? Mas é o que o Gabriel falou no começo, né? São escolhas, são ossos do ofício, né, Bruna? Exato, exato. E como que foi? No começo foi difícil pra você? Porque você era nova também, né? Como que foi conciliar tudo isso? Não é fácil, mas é a escolha. Quando você gosta do que você faz, eu acho que todo mundo tem essa opinião aqui, você renuncia de uma maneira leve, né? Não fica um fardo. Quando começa a ser um fardo, aí é a hora de repensar. Então, acho que é isso. Pra mim, nunca foi uma dificuldade acordar cedo, treinar, competir. Nunca foi difícil, assim. Lógico que tem momentos, né? Tem dias, né? Tem dias, né? Como eu falei, a gente mais perde do que ganha. Mas gostar disso também faz parte. O esporte ensina muito, né? Ensina pra vida. E por falar em treinamento e esporte, a nossa repórter, Rúbia de Oliveira, acompanhou, ela conversou, aliás, com uma atleta, né? Porque o atletismo brasileiro já tem seus representantes convocados para as Olimpíadas do Brasil. E uma dessas é a Tiffany Marinho, que treina aqui na Eurocamp, lá no Ceará, no centro de alto rendimento daqui de Campinas. Rúbia, com você. Como que foi esse papo com a Tiffany e também com o técnico dela, com o Evandro? Boa tarde pra você, Rafael. Boa tarde a todos. Pessoal aí do estúdio, muito boa tarde. Já viu que eu tô no clima, nada de frio por aqui. Tô querendo sair correndo, porque esse centro de treinamento aqui de alto rendimento de Campinas é sensacional. Esse clima, né? Acaba atraindo a gente. E vamos falar de treinamento, vamos falar de corrida, vamos falar de Olimpíadas. Com ela, que tá aqui do meu lado, a Tiffany Marinho, a nossa representante para as Olimpíadas. E também vamos falar com o Evandro, que é o treinador da Tiffany. Porque são os dois, né? Aquele negócio, uma coisa puxar a outra. O treinador treina ela daquele jeito especial. Ela vai e faz com destreza. E a gente, pode ser que tenhamos aí uma campeã das Olimpíadas. Por que não, né? A Tiffany já esteve em Tóquio. Vai contar pra gente agora como é que foi essa... Esse negócio, eu vou começar a correr. Você é uma atleta de alto rendimento. E também como é que ela recebeu aí essa convocação para Paris, né? Tiffany, seja bem-vinda ao Estúdio Câmara. Muito boa tarde pra você. Atleta de alto rendimento. Desde pequenininha, sempre saiu correndo por aí. O alto rendimento, ele vem depois. Mas desde pequenininha, sempre fui muito agitada. Comecei o atletismo com 14, 15 anos. E eu sempre falo, acho que o atletismo me escolheu, a prova me escolheu. E eu abracei com vontade. E tô muito feliz com a convocação da minha segunda Olimpíada. Foi uma convocação mais estreita, mais apreensiva, mas no final deu certo. E eu espero que saia um excelente resultado. Ai, que legal. A gente fica muito feliz, né? Você espera um excelente resultado. E nós aqui em Campinas, torcendo por você e acompanhando, né? As competições. O que a gente pode esperar da Tiffany na pista? Pode esperar um excelente resultado e muita alegria que eu faça isso aqui com amor. E pode ter certeza que vai ser isso que vai acontecer lá. Ô Tiffany, é uma curiosidade. Eu falei aqui que às vezes tenho vontade de correr, mas fico aí procrastinando, né? A corrida, né? Como é que você vê a corrida pra nossa qualidade de vida? Essencial. Essencial. É essencial. Que dica que você dá pro pessoal que tá pensando em correr, mas não começou ainda? Começa caminhando, faz um trotinho leve, vai no seu ritmo, mas vai. É isso aí. Obrigada pela sua participação aqui no Estúdio Câmara. A gente deseja pra você muita sorte, muita saúde e conta com a gente pra tá torcendo, hein? Muito obrigada. Valeu. Essa foi a Tiffany Marinho, nossa atleta de alto rendimento, 400 metros rasos. Agora, pra Tiffany correr esses 400 metros rasos, claro, né? Ela tem aí um alto desempenho, mas ela precisa de um técnico. Vamos falar com o treinador da Tiffany agora, o Evandro. Evandro, seja bem-vindo aqui no Estúdio Câmara. Pessoal lá no estúdio aguardando a sua fala, porque nós temos aqui uma representante de Campinas, de São Paulo, do Brasil, mas nós temos o técnico treinador dela. Conta pra gente como é que é o planejamento, o treinamento da Tiffany no dia a dia. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio Câmara. Boa tarde, boa tarde a todos, a todas. Bom, o treinamento da Tiffany ali é diário, a Tiffany treina seis vezes por semana. Os Jogos Olímpicos não é só agora que a gente treina, nós fomos para os Jogos de Tóquio, agora vamos pra Paris. Isso quando acabou os Jogos de Tóquio, nosso planejamento já era Paris. Então, é um planejamento de anos, a gente chama de megaciclo, ciclo, né? Então, assim, a gente vem planejando ano a ano chegar nesse momento que o objetivo principal de todos os atletas, treinadores, é estar nos Jogos Olímpicos, fazer uma boa competição nos Jogos Olímpicos. Então, o treinamento é diário o ano inteiro, né? É puxado o treinamento dela, a treinadora? Ah, o treinamento no alto nível, no alto desempenho, ele é desgastante. Tem dia que vai estar sem vontade, tem dia que vai querer fazer outra coisa, mas a gente tem que saber que é excelência. pra estar entre os 50, os 40, os 30, os 20 do mundo, você tem que fazer algo diferente do que a maioria faz. Então, no dia a dia, o treinamento, ele exige bastante mesmo. E como que o treinador, Evandro, recebeu aí a convocação da Tiffany? Ficou em 45ª, é isso? Isso, é, esse ano não foi um ano tão perfeito quanto nós gostaríamos, mas a vida, né, importa estar lá, agora vamos chegar nos Jogos Olímpicos, vamos tentar fazer o melhor Jogos Olímpicos que a gente tenha feito. Em Tóquio, a Tiffany foi 25ª, em Tóquio, vamos tentar melhorar a nossa colocação, mas foi algo que a gente trabalhou e planejou nos últimos anos. Então, não chegou a ser uma surpresa, mas, como a Tiffany disse, foi uma apreensão que a gente nunca tem certeza do que vai acontecer, né? Exatamente, então, estamos juntos, né? Obrigada, viu, Evandro, pela sua participação aqui no Estúdio Câmara. Imagina, obrigado a você, obrigado a todos e torçam por ela. É isso aí, a gente está torcendo, a gente está junto, estou aqui então com a Tiffany, Evandro, e com certeza vou dar uma corridinha por aqui, porque já estou me animando e eu volto com vocês aí para o estúdio, Rafael. É isso aí, Rúbia, desejamos muita sorte para a Tiffany nos 400 metros rasos feminino e também para o Evandro Lázaro, técnico da Seleção Brasileira de Atletismo nessas Olimpíadas de Paris que acontece dos dias 26 de julho até 11 de agosto. Espero que eles tragam na bagagem a medalha para o nosso Brasil. E lembrando que ainda hoje nós teremos a participação da nossa repórter Luana Galiza em algum ponto da cidade falando sobre esporte. Vamos voltar aqui para o nosso papo, né? Bruna, falando da questão do treinamento ali com o Evandro falou que a Tiffany treina seis vezes por dia. É uma rotina intensa, é um dia após o outro, como que seria isso? Sim, é. Seis vezes por dia de treinamento e sete, 24 por 24 de cuidado, né? Eu falo que o atleta nunca desliga, ele sempre está cuidando do corpo, da alimentação, do descanso. Então, se no dia que ela descansa, ela não descansar, ela vai ter uma semana ruim depois. Então, todo esse cuidado é necessário. E como que é? Por exemplo, por ser três modalidades, né? A natação, o ciclismo e o atletismo, cada dia você treina um esporte específico, você faz a adaptação de treinos das três modalidades? Como que seria isso? No mínimo, dois. Então, sempre a natação e mais um, porque a natação é o que menos lesiona, né? A corrida vai variando um pouco mais e o ciclismo também é um volume maior devido ao volume da prova, né? Na prova, o volume do ciclismo é maior que a corrida. Então, a gente vai mesclando isso e fazendo os treinos de transição que juntam as três modalidades ou duas, pedala e corre. É bem variado o treino, assim, não tem monotonia no triatlo. E, Rafa, a gente viu que a Rúbia estava ali no Ceará, no centro de alto rendimento daqui de Campinas. é um lugar importantíssimo para o esporte da cidade e também do estado do país, né? Você já fez alguma matéria sobre algum representante de lá? Porque lá é um celeiro de atletas, né? Na verdade, eu vi a Orkamp nascer. Ela é oriunda da antiga Funilense, que é uma das equipes mais fortes do estado de São Paulo, do Brasil, no atletismo. A Orkamp nasceu com um braço pequeno e hoje ela é uma das maiores forças do país. Então, tem muitos atletas de ponta do Brasil que saíram de lá. O próprio Anderley com o Anderley de Lima, se ele não for ele está envolvido diretamente com o instituto dele, né? Então, eu trabalhei, trabalho com o esporte há muito tempo e eu trabalhava numa editora que foi a editora que fez o livro do Joaquim Cruz, que é do atletismo e ela nasceu com a iniciativa do Sérgio Coutinho Nogueira, que era empresário e ele era também dirigente da equipe. Então, tem uma ligação bem estreita com o pessoal da Orkamp, com o pessoal da Funilense, do atletismo. Me surgiu uma dúvida, até uma curiosidade que eu queria tirar com a Bruna aqui, porque a gente estava acompanhando a Tiffany Marinho, que é atleta, com o Evandro Lázari, que é treinador. Já tive a oportunidade de entrevistar os dois e, assim, tem uma sintonia muito grande, né? Do atleta com o treinador. Eu queria ver com você, ao longo da sua carreira, uma dificuldade sempre foi essa relação interpessoal com o treinador em acertar, porque às vezes um está bem e o outro está mal. Saber, pelo olhar, muitas vezes, queria que você explicasse um pouquinho como é que é essa relação, não sei se você teve muitos treinadores, poucos treinadores, se era da família, treinador, mas como é que era essa relação com o treinador? É, é uma relação de quase mais do que família, né? Porque você acaba vendo o treinador todo dia. E aí tem os treinadores à distância, eu já fiz as duas coisas, já tive treinador presencial e treinador à distância. As duas coisas funcionam, mas tem que estar muito integrado mesmo, não é uma tarefa fácil, porque são muitas variáveis, né? Você encontrar um treinador que pense igual a você, que entenda a sua rotina, que consiga, né, te tirar o melhor e mesmo assim não desgaste tanto. Então é uma relação, assim, eu diria muito boa, mas difícil também. É, porque a relação entre o pessoal é a maior dificuldade, né, quando a gente conversa. Em qualquer modalidade, né, do treinador com o jogador ou é do dirigente com aquele profissional. E você estava contando, Bruno, eu lembro, eu entrevistei um atleta aqui de Campinas, da Orcamp, se não me engano, chama Eric, e o treinador dele também era de fora e passava vídeo pela manhã e ele fazia. E eu perguntava pra ele, mas não tem acompanhamento? Ninguém lá te dá orientação? Então ele falou, não, eu tenho a minha carga, eu tenho a minha disciplina, se eu não for o problema é meu, se eu não fizer a tarde o problema é meu. Então assim, tem a questão de disciplina também. É do atleta daí. É do atleta, mas tem essa questão de a distância, como a Bruna disse. Às vezes o atleta, o treinador não tá ali puxando a orelha no dia a dia. É, quando eu tive treinador a distância, sempre tinha alguém pra me olhar no treino. Isso é muito importante. Ter alguém do lado, o ciclismo é um pouco mais difícil, você tem que ter alguém normalmente de moto ou de carro acompanhando, é mais difícil. Mas a corrida e a natação é fundamental e também treinar em grupo, eu acho muito importante isso. Em grupo você sempre vai tirar mais do que você faria sozinho. Então tá ali no papel, ah, eu tenho que fazer tanto, mas aquele dia eu tô melhor, se tiver alguém do meu lado fazendo, aí vai mais. E na prova em algum momento o grupo ajuda também ou ali é cada um por si? Ah, na prova é cada um por si. Não tem ali uma conversa. É, então, no triatlon é assim, na natação é o único momento que você pode se beneficiar do outro atleta, no Ironman, né? Então, você, na natação, se você vai atrás, a gente chama de esteira, né? Então você se beneficia do atleta da frente nada na mesma velocidade fazendo menos força. Então, a disputa maior ali é quem vai pegar a esteira de quem. No ciclismo já não pode o vácuo, né? Que acontece nas provas de ciclismo e no triatlon olímpico. Não é permitido. Não é permitido. Então você tem que manter a distância. Daí acabou. O jogo de equipe esquece, não tem mais. E a corrida tem um pouquinho, assim, se você correr atrás também você ganha um pouco. Porque às vezes a gente vê, principalmente em São Silvestre, né? Uma conversa, tipo, vai você um pouquinho aí, deixou aqui, pelotão individual. É, a dinâmica da prova do triatlon, principalmente de longa distância, é um pouco diferente. Já do Olímpico é muito perto do que a gente vê. Nas provas de águas abertas, nas provas de ciclismo, mesmo de estrada, e nas provas de corrida, porque todo mundo muito junto ali. E o Rafa, a Bruna falou dessa questão da relação com o treinador. No livro, em um dos livros tem essa relação também, né? Na verdade, nos dois livros. No caso do Joaquim Cruz, o treinador praticamente o adotou, que era o Luiz Alberto de Oliveira, que foi quem descobriu o Joaquim. O Joaquim não gostava de correr, começa daí, ele queria ser jogador de basquete. E aí um amigo passou um trote, convidou ele, sabia que ele corria bem, botou ele numa prova, ele foi contrariado, e a hora que o treinador viu o tempo dele, falou, esse cara nasceu para correr. E ele fugiu desse treinador um tempo, até que eles conseguiram ali, o treinador conseguiu mostrar para ele que ele ia conseguir representar o Brasil, realizar o sonho de ser um atleta olímpico, correndo, e eles vão jogando basquete. E aí a coisa andou. No caso do Robert Scheid, ele teve alguns treinadores ao longo da carreira, e o principal deles, que foi na classe laser, que é o Klaus Bicker, tem uma história curiosa também, que o próprio pai do Robert fala que eles estabeleceram um tipo de uma anticomunicação. Eles falavam muito pouco. E o Scheid acha isso importante, acha que o treinador é um cara que tem que vir na hora certa, para dar a palavra certa, no momento certo. Não precisa ficar abastecendo de informação demais. Tudo bem que a vela também é um esporte de características diferentes. Então são duas histórias um pouco opostas, mas de treinadores que foram fundamentais na carreira de dois campeões olímpicos. Nessas biografias, desculpa, Rafa, você entrevista apenas o atleta que é o foco, ou você faz uma série de entrevistas? Sim. O atleta, no caso, é o condutor principal, mas tem todas as entrevistas periféricas, o trabalho de checagem. Recentemente eu conversei com o Lira Neto, que é um grande biógrafo, fez a trilogia do Getúlio Vargas, e ele falou uma coisa engraçada, ele falou assim, biografado bom é biografado morto. E no meu caso, os dois estão vivos. E aí é um diferencial. Mas eu acho que a diferença desse tipo de biografia, quando você tem o personagem principal como fica o condutor, você consegue trazer mais o sentimento dele, a emoção, os detalhes, que só ele pode te contar. Nos outros casos, você vai levantar a história, tem as histórias de bastidor, você constrói uma boa história, mas quando você tem, no caso, o atleta para te contar, é um diferencial. E eu tive muita sorte, são dois caras incríveis, que não negaram nenhuma informação, não só negaram nada, não pediram para mudar nada. Então isso facilitou bastante o trabalho. A única coisa que o Robert pediu, eu vou contar para vocês, pode ver que o livro chama Robert Scheid, o amigo do vento. O título original, que eu tinha, o subtítulo era o melhor amigo do vento. E aí ele falou, pô, isso vai parecer que eu sou arrogante. Eu falei, mas não é você que está falando, sou eu. Aí ele ficou meio assim, a gente falou, o cara não pediu nada, vamos fazer esse agrado para ele. Aí ele ficou só o amigo do vento. Legal. E pessoal, você também pode participar aqui do programa, mandando sua pergunta para o WhatsApp aqui da TV, 19-9-78-29-37-76. Também chegou uma notícia aqui da redação, que olha só, a Indec realiza operação de trânsito para a partida de amanhã entre Ponte Preta e Mirassol. A Indec vai realizar uma operação especial de trânsito no entorno do estádio Moisés Lucarelli, no estádio da Ponte Preta. As ações começam na madrugada desta sexta-feira, com a reserva de vagas em trechos das ruas Casper Líbero, Capitão Pedro de Alcântara e Fernando Costa. Os bloqueios viários começam a partir das 5 horas da tarde e têm como objetivo evitar a circulação em torno das imediações do estádio. Serão nove pontos de bloqueios totais. Ao todo, cinco agentes da mobilidade urbana estarão envolvidos no esquema operacional, além dos operadores da Central de Monitoramento de Operações, que prestarão apoio remoto ao evento e equipe semafórica. A previsão é de que toda a operação termine por volta das 10 horas da noite. E dúvidas sobre a circulação e emergências no trânsito podem ser esclarecidas pelo telefone 118, o falho conosco da INDEC, para chamadas realizadas a partir de outra cidade ou DDD, o telefone é o 1937312910, que também é o número de WhatsApp da INDEC. E o Rafa, você abordou sobre os livros, né? Como que foi essa virada de chavinha que você resolveu virar escritor? Como que começou essa sua paixão pela literatura, a paixão pela escrita, né? Não que a gente jornalista não escreva, mas essa pela literatura, pelas biografias, como que foi tudo isso? É, acho que gostar de escrever é um pouco o prerrogativo do jornalista, como você falou. Começou com o livro do Joaquim Cruz, eu costumo brincar que eu era o cara ou errado no lugar certo, ou certo no lugar errado, não sei dizer a relação, mas como eu já trabalhava numa editora que se chamava Editora Multisport, era aqui de Campinas, mas a gente fazia revistas nacionais. revistas segmentadas no esporte, de musculação e tia de corrida. E o presidente da empresa, que era o Sérgio Coutinho Nogueira, que é de vincular do atletismo, teve a ideia de a gente fazer o livro do Joaquim. E como eu era editor, ele me convidou. Então, sim, vai estar num projeto único, meio que caiu no meu colo. E aí a gente desenvolveu e a gente conseguiu publicar em 2015. Em 2017, quando eu encontrei o Robert Scheidt pela primeira vez, a primeira coisa que ele falou, entre oito e oito, tudo bem e tal, foi dar os parabéns pelo livro que ele tinha lido, tinha gostado. Que esse do Joaquim foi lançado em 2015, né? que é o Matador de Dragões. Tem uma história boa sobre o título do livro também, depois, se vocês quiserem, eu conto. Com certeza. E aí o Robert deu os parabéns, mesmo que você falasse assim, poxa, o maior atleta olímpico do Brasil, viu o seu trabalho, gostou, que legal e tal. E o tempo foi passando, eu falei, pô, esse cara tá aí, ninguém escreveu a história dele, será? E a gente conversou, ele topou dar as entrevistas. Então, o livro do Joaquim é meio que culpado de a gente ter conseguido desenvolver o projeto do livro do Robert, porque o Robert considera o Joaquim o maior atleta olímpico que ele já viu. Quando ele tinha 11 anos de idade, ele viu o Joaquim ganhar a medalha de ouro que passou ao vivo da TV e foi ali que ele teve vontade de se tornar uma inspiração para o Robert. Sim, exato. Tanto é que no livro do Robert, o prefácio quem faz é o próprio Joaquim, né? era mais do que justo, eu convidei o Joaquim para os amigos, ele é chamado de Juca, né? Eu falei, Juca, tem que escrever, cara. E ele é muito gente boa, topou na hora, foi bem legal. E o que que conta? Conta a trajetória, no primeiro livro, do Joaquim, o Matador de Dragões, conta a trajetória desse atleta que foi medalhista em 84, em Los Angeles, em 88 em Seu. O que que esse livro traz para o pessoal que está em casa? Então, no caso do Joaquim, ele é um cara que saiu de uma faixa de pobreza grande, de favela mesmo, em Taguatinga, em Brasília, e o esporte transformou ele num cidadão do mundo em vários aspectos. Ele mesmo se classifica como um bicho de um mato quando era criança, muito tímido, muito quieto. E hoje, o Joaquim, se ele sentar aqui, você só fala oi para ele, ele conta a vida dele para você, é sensacional. Então, é uma história de superação em vários sentidos. E aí, eu falei do título do livro, Matador de Dragões, porque é um termo que ele usa para superar os próprios problemas. Você é atleta, você sabe, os medos. Então, ele imaginava pessoas em dragões voando que ele tinha que matar um por dia em cada treino para chegar na prova 110% preparado, como ele disse, para não competir, para ir lá e buscar a medalha dele. Eu acredito que uma das maiores superações dele foi porque ele nasceu com uma perna dois centímetros mais curta que a outra. Foram mais de oito cirurgias, né, Rafa? Como que foi? E ele fala sobre isso no livro? O Joaquim, ele sofreu o que o esporte brasileiro sofreu no começo da década de 80. Não tinha a ciência que a gente tem hoje. Muita coisa ia descobrindo fazendo. Então, no começo, muito pobre, ele corria de conga, furava, ele colocava papelão para continuar correndo. E ele só foi descobrir que ele tinha dois centímetros a menos quando ele mudou para os Estados Unidos, que lá foram fazer uma bateria de exame e descobriram. A dificuldade dele nesse momento foi readaptar a mecânica corporal dele para usar um tênis com calço, de verdade. Então, se você ver o Joaquim hoje andando sem o tênis de calço, ele dá uma manquetoladinha. E por ser um cara muito intenso, que treinou muito, que fez mais do que precisava no começo, cobrou um preço um pouco alto, ele teve realmente muitos problemas físicos, mas foi um cara que conseguiu superar todos eles e teve uma carreira brilhante. Podia ter sido um pouco mais longa se não fosse esses problemas físicos, mas ele foi até onde deu e foi longe. E foi muito longe, né? Bruna, a gente viu a gente viu este exemplo do Robert Scheid, que é do iate, mas ele tem uma inspiração no atleta de um outro esporte, né? Que era o Joaquim no atletismo. Com você, você se inspirava ou tinha um ídolo em uma outra modalidade ou no próprio triatlon para você poder, sei lá, às vezes no começo igualar ou o que você observava? Muito, né? E eu falo que o triatlon, assim, diferente de outros esportes, ele propicia você largar o lado do seu ídolo. Então, a maioria das provas, não são todas, tem atletas profissionais e amadores fazendo a mesma prova. Então, você encontra as pessoas ali na transição, né? E aí, quando eu comecei, minha primeira prova, assim, maior foi o triatlon internacional de Santos, que era uma prova muito, vinham atletas de fora, Muito renomada. E aí, eu lembro, quando eu vi, assim, os atletas, eu já, Carla Moreno, na época, Maria Norrata, eu olhei e falei, nossa! Tô com ela, né? Porque, a única coisa que a gente tinha era jornal, revista, né? E até eu vi a Carla Moreno e falei, nossa, ela é pequena, porque eu acho que é grande, né? Mas foi muito interessante, assim, esse contato, eu acho que é sensacional do triatlon, né? Porque é a mesma prova, a gente só larga um pouquinho antes, mas todo mundo faz a mesma prova, então é bem interessante. E, o Bruno, o Rafa citou da questão das superações do Joaquim. Você, durante a sua carreira, teve bastante? Como que foi? A gente mata um dragão, um leão por dia, né? Mas uma coisa muito interessante, que eu gosto de falar muito, é que o atleta, ele tem, o que mantém o atleta no esporte, faz ele matar um leão, um dragão por dia, é justamente o amor ao esporte, né? E isso não faz ele se achar melhor do que ninguém, porque ele conseguiu correr uma distância, ou melhorou uma marca, ele simplesmente entende aquilo como resultado do trabalho. Então, isso é bem interessante, porque, hoje em dia, tem muitos valores sendo alterados, né? E, quando você vê, mesmo depois do membro da Tiffany, eu amo correr, eu amo treinar. Então, o amor ao esporte que move e que faz trazer esses resultados incríveis, né? Sobre essas dificuldades que você perguntou, Rafa, e aí eu queria saber da Bruna, é uma questão de segurança, porque, vira e mexe, a gente assiste, infelizmente, acontecem acidentes. Sim. principalmente do triatlon, quando você está em estrada, seja correndo, ou seja, com bicicleta. O melhor treinamento é realmente em estradas, é o local que vocês têm para fazer grandes distâncias, teria que ter uma outra estrutura para vocês? É, é legal falar isso aqui, porque eu já viajei bastante também, no Brasil as pessoas não entendem porque tem muito ciclista no acostamento, né? não tem um lugar para uma prática do ciclismo, porque a gente anda em uma velocidade muito alta. Então, mesmo a ciclovia, né, não é permitida acima, não me engano, de 20 km por hora, algo assim. É para passeio ali, né? É, a gente anda muito além disso, assim, a gente faz, na média, 35 km por hora, então, para andar a 35 de média, você anda muito tempo a 40, a 45 desce, a 60, a 70, então você desce igual um carro. Então, assim, é perigoso, no Brasil a gente passa por isso, quando viaja nos outros países, o respeito é maior, assim, os motoristas entendem e respeitam mais. Então, aqui a gente, ainda é uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, eu sendo mulher também, tinha dificuldade de sair sozinha para pedalar, até hoje, eu não saio sozinha para pedalar, então tem todas essas, além do treinamento, você tem que pensar, onde você vai, com quem, que horas, e é triste isso, você pensar em questão de educação, de segurança. E você citou da questão de acidentes, infelizmente, no final do ano passado, a minha conterrânea de Araras, a triatleta Luísa Batista, sofreu um acidente, ela estava treinando, com uma equipe, mas ela estava na frente, ela estava no pelotão da frente, e aí, ela foi atropelada, por um motorista, era na região de São Carlos, se eu não me engano, São Teodóxia, e ela tinha disputado as Olimpíadas de Tóquio, e ela estava na preparação, ela estava classificada para as Olimpíadas de Paris, e infelizmente, ela perdeu toda essa preparação, mas graças a Deus, recentemente eu vi que ela teve alta, ela está super bem, mas é o que a Bruna falou, aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa cultura, né Bruna? Não, então, a Luísa é um ótimo exemplo, eu conheço ela, é uma menina incrível, super humilde, que tem, fez uma carreira incrível, e segundo ela, vai voltar, e eu acho que vai mesmo, porque ela está super bem, e ela, eu já pedalei nessa estrada, que ela foi atropelada, é uma estrada de via, é uma estrada simples, é uma estrada vicinal, que justamente, por ser mais tranquila, os atletas treinavam lá, então, para fugir das estradas, do acostamento, eles preferiam uma estrada, uma via mais tranquila, infelizmente, ela foi vítima de um motoqueiro, que estava, né, alcoolizado, estava voltando de uma festa, e aí, é triste, né, mas aí também, você vê o outro lado dela, como atleta, que é isso, tudo isso que eu falei, assim, o amor ao esporte, como ela lutou pela vida, e hoje, você conversa com ela, ela só sorria, ela fala, eu nasci de novo, eu não tenho motivo, para ficar triste, então, o esporte, eu falo que sempre ensina, apesar das dificuldades, apesar de tudo, a gente sempre acha uma forma de treinar, e de conquistar os objetivos. Mas tem como mudar isso? Falta estrutura? Falta uma confederação? Precisa fazer alguma coisa? Ou é uma questão mesmo de respeito e de segurança? É, respeito e educação, né, eu acho que, assim, as pessoas, infelizmente, o cidadão não tem esse respeito ao atleta, e não entende como profissão, não entende que o atleta, o treinar é a profissão dele, então, muitas vezes, eu já ouvi quando eu estava pedalando, ah, não tem o que fazer, vai trabalhar, já ouvi muito isso, eu estava trabalhando, eu estava treinando. Quando você chega em outros países, fala, nossa, atleta profissional, que legal, não, vem aqui, como que é, conta para mim. Então, aqui, infelizmente, ainda tem essa, essa, né, falta de cultura, que eu espero, a gente não perde nunca a esperança, né, cada vez mais programas como esse, divulgando, contando a história, que as pessoas têm essa conscientização. Olha só que legal, Campinas está oferecendo uma programação especial para férias no Sesc Campinas, e quem tem mais detalhes que vai contar para a gente é a nossa repórter Luana Galiza. Boa tarde, seja bem-vinda, Lu. Boa tarde a você que nos acompanha aqui, ao vivo na TV Câmara Campinas, nesta tarde de quinta-feira, e assim, já estou na sala de uma das oficinas, no momento que está vazio, porque o pessoal está terminando o almoço, mas o Sesc Gabriel está lotado, e não só de pessoas, mas sim de muitas atividades, com mais de 19 oficinas para este mês aí de julho, e assim, tem uma criançada que fica, acho que uns 15 dias em casa, tem outras, assim, como meu filho, são 30 dias direto em casa, eu vou falar, 30 dias é muito tempo para ficar com a criança ali guardadinha em casa, né? Então, além das opções da cidade, que trazem os parques, como a Lagoa do Taquarau, o Sesc também está ofertando para a população várias atividades, e assim, para falar mais sobre toda essa programação, eu estou aqui com a Laura de Melo, tudo bem? Laura, boa tarde. Laura, para participar das atividades aqui do Sesc de Campinas, precisa ter a credencial? Boa tarde, Luana, boa tarde, espectadores da TV Câmara. Não, não precisa ter a credencial. A credencial do Sesc, na verdade, ela é voltada para quem trabalha no comércio, na área de bens, turismo, ela dá um desconto, né, em algumas atividades que são pagas, mas a maioria das atividades, principalmente as oficinas, as vivências desse mês de julho, nas férias, são gratuitas e abertas para todo o público. E sempre, quais horários eles são disponíveis? Nós temos alguns projetos especiais no mês de julho, né, para as férias. Dentre eles, eu apresento o Festa, né, que é um festival de aprender, que é um festival que é feito aqui nesse espaço, que é o Espaço de Tecnologias e Artes. São uma série de oficinas e cursos. As oficinas, elas precisam só de uma inscrição prévia, com 30 minutos de antecedência, mas são gratuitas. Aqui as crianças, né, famílias, pessoas de todas as idades, podem fazer oficinas de carimbos, de argila. Então, são bem, atividades bem mão na massa mesmo, bem divertidas. Laura, aqui o espaço, ele é bem colorido, bem lúdico. Para o pessoal de casa, a mãe lá, a tia, quem esteja com a criança, pode já levantar do sofá e falar, vou no Sesc, e se inscreve aqui na portaria, ou não? Tem que ir no site, procurar, para poder se inscrever. Como que funciona essa parte da inscrição? Eu recomendo sempre visitar o site, mas para você ter um acesso a toda a programação, que lá a gente tem tudo detalhado, com os horários bem específicos, a faixa etária, né, das atividades. Mas é só chegar realmente, a partir das nove e meia, principalmente no final de semana, a partir das nove e meia, nós já estamos abertos, já com várias atividades sendo ofertadas. As oficinas e as vivências, a gente tem algumas contações de história também, elas acontecem mais no período da tarde. Essa semana, a gente está tendo uma vivência de parkour no ginásio, então, é voltada para todas as pessoas de todas as idades, né, e a gente recomenda também que venham com uma roupa mais confortável, né, porque é uma atividade mais de corpo mesmo. Laura, qualquer pessoa pode participar dessa oficina de parkour? A gente recomenda que seja para maiores de sete anos. Mais acompanhado dos pais, a depender da criança, se o pai achar que ela tem condição de participar, é aberto sim. Tem uma criança de três anos em casa, de três, quatro anos. Tem oficina aqui para criançada também? Tem. Tem uma série de oficinas do Espaço de Brincar. O Espaço de Brincar é um espaço aqui do SESC, destinado para crianças de três a seis anos. Pensando nesse público que, às vezes, não consegue acessar uma oficina, que tem uma técnica, que requer um instrumento um pouco mais, por exemplo, uma tesoura, né, que é mais afiada, que as criancinhas talvez não consigam manusear. Então, a gente tem esse espaço, né, que é destinado para essas crianças menores. E, junto desse espaço, tem algumas vivências, tem contações de histórias também. Laura, no caso, por exemplo, na oficina, como você disse, tem, né, atividade com manejo, com massinha, com tesoura, tem monitor, o pai e a mãe podem estar participando da oficina com o filho. Como que isso funciona? Pode. Aqui no SESC, a gente sempre preza que os responsáveis participem junto com as crianças, mas para criar essa, essa aura de família, assim, que participa junto, né. Então, a gente sempre recomenda que as crianças estejam acompanhadas de seus responsáveis. E, e nessas oficinas, enfim, a gente tem várias vivências aí muito legais. Eu tô vendo aqui também, tem uma oficina de futebol de botão. É para resgatar ali, né, legal uma criança vir com o pai para resgatar ali, uma brinquadeira já antiga, né, bem longe dessa época de tecnologia. Sim. É, aqui é bom você ter citado essa palavra tecnologia, Luana, porque aqui a gente vê tecnologia na forma mais ampla possível, né. A gente não considera a tecnologia aquele senso comum que a gente já tá acostumado de smartphones, de câmeras, de, né, tecnológico, assim, da informática, enfim. A gente considera a tecnologia desde as construções, né, as técnicas mais ancestrais. Então, é... Por exemplo, aqui a gente tem, lá no fundo, a gente tem uma construção de uma maquete de uma casa calapalo, né, uma casa de indígenas do Xingu. E, para a gente, a gente considera isso como uma tecnologia também. Então, aqui é para a criançada não ficar parada. Também, entrando aqui no Sesc, a pessoa pode ver que tem vários ginásios, várias quadras. Essas quadras também estão disponíveis para a população? Está tendo atividade? Sim, no ginásio a gente tem várias vivências, né, que são abertas ao público, principalmente no horário da tarde. As quadras, elas são acessíveis ao público também, mas no caso das quadras, você precisa fazer uma credencial, né, que é uma carteirinha que a gente chama, que é uma credencial de atividades. Essa credencial, ela não é destinada a quem trabalha com comércio, bens e serviços. Ela é para o público geral, que quer fruir de espaços, como a quadra, e precisa dessa carteirinha mais para pegar o empréstimo de bola, que a gente fornece também, e para fazer a recriação. As quadras, elas estão abertas para a recriação o dia todo. Olha, dá para aproveitar toda a família. Falando em aproveitamento de toda a família, o que muita gente não sabe é que vocês também oferecem um serviço de cinema, é isso mesmo? Esse é outro projeto que a gente está tendo agora nas férias de julho, né, que é o Cinema Sob as Estrelas. A gente tem um teatro aqui no Sesc, que é o local que a gente costuma fazer as sessões de cinema, mas a gente quis dar uma rebuscada na programação de julho, mas para aproveitar esse friozinho. Então, a gente fez essa série de exibições, são cinco filmes, que serão exibidos no jardim aqui do Sesc, e a gente fornece mantinha, né, tem pipoca gratuita, a família toda pode chegar e apreciar, e são sempre às terças ou quartas-feiras, às sete da noite. É um mundo cultural disponível para todo mundo, inclusive, pessoal, você que tem dificuldade aí em montar a lancheira do seu filho, vai poder contar com uma oficina aqui, ó, chamada Criança na Cozinha, todo sábado, das 10h30 ao meio-dia e meio, e das 2h30 da tarde, às 4h30, na sala de atividade... Na sala de atividade... Quatro. Quatro, isso. Gratuito também. Então, você aí, papai, mamãe, titia, o próprio filho vai poder voltar aí no mês de agosto, né, para as aulas, sabendo montar uma bela de uma lancheira? Sim. Essa atividade é muito especial, porque a gente também tem esse lado de pensar a alimentação saudável aqui no Sesc. Então, a gente considera que essa autonomia da criança, né, de entender o que ela come, dos nutrientes que ela está consumindo, desde pequenininha, é muito importante. Então, tem essa atividade, né, a partir do dia 20 de julho, essa oficina de construção de marmitas aí para toda a família. Tá vendo? Então, é muito legal, facilita até para a própria criança que está, sei lá, com uma introdução alimentar no começo, né, poder manipular, mexer e ser independente ali onde cabe, né, conforme a idade. Laura, muito obrigada aqui pela essa dica aqui, e para o pessoal de casa. Eu que agradeço, Luana. Espero contar com vocês aqui. Pessoal, não deixe de aproveitar aí nas férias de julho. Vem para o Sesc. Lu, muito obrigado por todas as informações. A gente já no mês de julho, né, como você falou, vem para o Sesc Campinas. Como a gente pôde ver, tem diversas atividades, diversas oficinas, cinema, artes, teatro, esporte, né, a gente viu o parkour ali, a criançada fazendo o parkour, oficina de parkour. E também no final aqui, que a Luana falou, também vai ter uma atividade de culinária. Então, junta toda a família, toda a criança. E o mais legal, que é tudo de graça. E também, muito obrigado, Laura, pela disposição de nos conceder essa entrevista. E voltando aqui, é o Rafa. Então, recentemente, você lançou agora, no final do mês de junho, o livro do Robert Schneider, que você falou que é o amigo do vento, né? Quanto tempo de produção, como que foi? Você falou que foi esse contato entre você e ele, né? Como que foi tudo isso? Então, depois que a gente se encontrou, que ele comentou sobre o livro de Joaquim Cruza, teve um tempo de amadurecimento para ver se, como é que poderia ser o projeto. A gente começou a conversar as entrevistas em meados de 2019 e lançamos agora, na véspera da Olimpíada de Paris. O livro ficou pronto um pouco antes, daria até para ter lançado um pouco depois da Olimpíada de Tóquio. A gente aproveitou para rechecar, ajustar alguns detalhes e achamos que seria melhor aproveitar o momento olímpico para lançar agora. E não tem nem o mês do lançamento, eu fiquei sabendo que já está sendo sucesso de vendas, né? Foi super legal. A gente começou a vender o livro em pré-venda, né? No comecinho de junho e hoje ele lidera na Amazon na categoria de biografias esportivas e livros de esporte, né? Então, foi uma agradável surpresa. Eu sei que o Gabriel gosta de ler. Você gosta de ler, Bruna? Gosto bastante. Eu já vou comprar a certeza. E você, Gá? Também. Nossa, eu terminei recentemente do Rafael Nadal, que eu achei muito bacana a forma como eles construíram. É o jornalista contando um capítulo. Eu li. É muito bom. E o Rafael Nadal contando o outro na visão dele, na visão do jornalista. Então, eu achei muito curioso. Eu gosto de biografia também por conta disso, né? Cada um vai contando de uma maneira. Mas assim, eu recomendo que você leia o do Joaquim Cruz, o do Robert Schaar, e depois você leia o do Agassi, que é muito bem escrito também. Muito bom. E o Rafa, e como que foi? São 396 páginas. Tem mais de 100 fotos? Mais de 100 fotos. A gente conseguiu uma parceria com o Cobb, que você deu muitas fotos da Olimpíada, mais o arquivo pessoal dele. Então, a gente tem realmente... A gente conta a história dele em texto e imagem, desde quando nasceu até o encerramento da carreira. Porque eu acredito que no esporte, muitas vezes a imagem fala por si, né? Ainda mais ele, que é o maior atleta brasileiro nas Olimpíadas, tem mais de 10 títulos mundiais na vela. As imagens maram com esses momentos, né? São 14 títulos mundiais, 5 medalhas olímpicas. E é um atleta que conseguiu ter uma carreira muito longeva, né? E o livro traz várias lições. Desde que conseguiu, por exemplo, na vela, não paga premiação. O atleta não recebe dinheiro. Acho que o atleta também não paga, né? Paga. Paga. Na vela não paga. Tem um campeonato só que paga. Então o cara tem que conseguir patrocínio, tem que gerir a carreira de um jeito diferente. Ele conseguiu se transformar num dos poucos atletas do Brasil que são realmente profissionais da vela. O Tobin Grael conseguiu, foi o pioneiro. Então a gente consegue mostrar no livro também os dois lados da carreira que ele teve que gerenciar. Como atleta e como empresário da própria carreira. E tem vários feitos que ele conseguiu. Um deles foi realmente ser campeão mundial aos 40 anos num barco comeolesia, que é um barco pequeno, que precisa muito do corpo. E ele competiu contra moleques, vamos dizer assim, de 20 anos. E ele conseguiu, que é um feito inédito também até hoje, nem outro atleta conseguiu fazer isso que ele fez. E tem histórias inéditas nessa biografia? Tem, tem duas histórias inéditas. Entre curiosidades que talvez o grande público não saiba, mas acho que é a mais interessante que... Já não é mais spoiler, né? O livro já está vendendo, então posso contar. Na Olimpíada do Rio, ele estava na vice-liderança geral, na penúltima regata, porque na vela você faz olímpica, né? Normalmente 10 a 14 regatas e os 10 primeiros se classificam para uma regata da medalha, a medal race, que tem pontuação dobrada. E na penúltima prova, antes da medal race, ele estava na vice-liderança. Ele não estava num dia bom, ele não estava muito bem na regata, mas de repente ele percebeu que o barco estava muito lento, muito lento, muito lento. E a hora que ele... E já tinha toda uma preocupação com a sujeira da Baía de Guanabara. Foi polêmica na época. A espécie internacional bateu em cima e a hora que ele resolveu passar a mão embaixo do barco, ele sentiu um saco de lixo. E aí entra o tempo de parar o barco, tirar o saco de lixo, a desaceleração, a reaceleração, mais o tempo que ele velejou com essa âncora, mais, vamos dizer assim, ele não sabe dizer quanto, certamente prejudicou. Ele não fala que isso... Ele não responsabiliza diretamente, porque ele é um cara também, como todo atleta, não gosta de ficar achando desculpas. Não deu, não deu. Mas, assim, é inegável que um desempenho um pouquinho melhor, porque no dia seguinte, não, dois dias depois, ele ganha a regata na medalha e perde o bronze por um ponto. Quer dizer, se ele tivesse velejado um pouco melhor naquela regata, a diferença de pontuação que você leva, provavelmente ele teria conseguido o pódio. Ele não fala, mas a gente pode falar. Interferiu, né? Foi. No livro eu digo isso. No livro eu digo isso. Ele não fala, mas os indícios estão todos aí. E, assim, curiosamente, no Rio de Janeiro, foi a primeira Olimpíada em casa que ele não medalhou. E tem uma outra história curiosa dessa regata, porque quando ele ganha a medal race, o povo começa a fazer festa. Foi muito próximo da praia. Só que ele fala, esses caras vão entender que eu não ganhei medalha. E a festa vai virar. E o torcedor brasileiro não é muito tolerante quando nossos atletas não ganham, né? É a cultura da vitória. E ele chegou bem arrasado na praia e quando ele pisa na areia, o povo faz uma festa que ele... A gente não acredita. Foi assim, eu me emocionei porque eu imaginava que ia ser um velório e as pessoas celebraram o meu esforço, o meu resultado final. Então, nesse dia, a torcida brasileira foi diferente e mandou o Mega Man. E você, Bruno, já encontrou alguma coisa nadando? Isso que eu pergunto, algum perrengue, alguma coisa... Não, não, quase nada, né? Não, só nada em água limpa. Sossego. Imagina, não, já. Já encontrou uns peixinhos mortos, assim, já sacos de lixo. Ah, não tem jeito, né? A gente nada em muito lugar que você duvida. Às vezes eu chegava para competir e tinha uma plaquinha, proibido nadar. Aí, no dia da prova, a placa não desaparecia. Mas... Ah, são coisas que a gente tem que lidar. Está ali na hora, você nunca vai, né? Todo mundo está na mesma situação. Então, é um pouco do que a gente está vendo em Paris agora, né? Da questão do Rio Sena, né? Todo mundo falando do Rio Sena. Eu estive lá, eu fiz uma participação como atleta guia, né? O ano passado. Eu fui guia da Letícia Freitas, que é visual, deficiente visual. E a gente foi no evento teste, eu estava com ela. E aí, foi assim, eles estavam monitorando, né? Igual eles estão agora, monitorando todos os dias a água e tudo e soltando o boletim se ia liberar ou não. Então, se acordar, via lá. Vai poder nadar ou não vai? Vai virar do átomo ou vai ser triado? E aí, no dia que era para fazer a aclimatação, eu peguei e falei, ó, aqui tem duas chances de ficar doente. Melhor a gente não arriscar. Aí eu falei, ó... Porque é verdade, são as duas, né? Não dá. Não tem guia reserva, não tinha o que fazer. Ela falou, não, tudo bem, então. Aí chegou no dia da largada dela, não podia nadar. Então, virou do átomo. A prova do... O evento teste do para foi do átomo. E aí, eu não nadei lá. Mas, assim, não é uma coisa muito agradável. Eu não sei se melhorou muito de um ano para cá. Espero que sim, né? Tem que melhorar para acontecer a natação. Eu sei que eles estão monitorando. É, está aí, né? Está batendo na porta. É, está batendo na porta. Mostra que não é um problema só do Brasil, né? Isso é uma coisa mundial, a gente saber. Tem muito problema aqui, a gente sabe, né? Sim. A limpeza da Baía da Guanabara foi prometida como legado olímpico, não aconteceu. Eles tentaram fazer paliatipo, tinham lá os ecoboats para limpar, fizeram o que podiam, mas a promessa não foi cumprida. Assim como provavelmente em Paris. Vai acontecer em Paris, não sei. Deve ter tido muita promessa e vai chegar na hora. É, vamos ver o que vai acontecer. Eles estão monitorando, tomara que dê certo, porque assim, a prova é linda, né? Eles fizeram questão de fazer ali justamente pelo cenário da prova, né? Os pontos turísticos, né? Que é algo assim, indescritível você poder estar ali entre as pontas. O público, né? O público. É incrível, assim. Vai ser uma prova muito bonita. Muda para o atleta ter público? Nossa, muda muito. O público muda muito. Para pior ou para melhor? Motiva, motiva muito. Motiva. Nossa, é totalmente diferente. Quando tem público gritando, você fala, não, vai, vai, vai. Tem que ir. É outra... É outro... Parece que você entrou em outro mundo, assim. E não tem torcida contrária no triatlon. Lá em prova de triatlon, não tem torcida contra. Não tem. Porque eu estou incentivando o atleta. É, o tempo todo. O que você está lá é para incentivar todo mundo. É isso aí. O tempo todo. E assim, quando a gente está nadando, você não escuta nada, né? E aí, quando sai da água, você já... Nossa, você vai ouvindo o pessoal gritando, sabe? É bem... É... Ajuda demais. Nossa. Olha, pessoal, chegou uma notícia aqui da redação, que a campanha de vacinação contra a gripe, contra a influência, termina neste domingo. Agora, dia 14. Neste ano de 2024, a doença já matou duas pessoas em Campinas e a vacinação é a forma mais eficaz para evitar o agravamento dessa doença. A campanha é disponibilizada na cidade, segundo o calendário do governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Estado de Saúde, né? E para garantir a proteção, é fácil. Basta comparecer a qualquer um dos centros de saúde da cidade e não precisa de agendamento. Lembrando que Campinas conta com 68 centros de saúde. É rapidinho, eu já fui lá, é só chegar e tomar. E a vacina é disponibilizada para toda a população acima de seis meses de idade e quem já se vacinou no ano passado deve reforçar este ano, porque o vírus passa por modificações. E este ano, a vacinação protege contra as gripes. A, né? H1N1 e H3N2 e a B, Vitória. De acordo com a Secretaria de Saúde Municipal de Campinas, no município já foram aplicadas 279.229 doses ao longo das 15 semanas de campanha, o que corresponde a 49,66% entre idosos, gestantes, puérperas e crianças, que é o público-alvo principal. Então, pessoal, vamos se vacinar, que é importante. Lembrando que a vacina é de graça e está disponível, como eu falei, em todos os 68 centros de saúde de Campinas. Bruna, você falou da questão que você vivenciou uma experiência diferente na sua carreira, que foi ser guia de uma paratleta, né? Da Letícia Freitas. Como que foi essa experiência? Foi uma novidade para você? Foi. Surgiu a oportunidade, meu treinador de natação falou que ela precisava de uma guia. E aí eu falei, ah, eu estava entre uma competição e outra, já sabendo que eu ia finalizar a carreira, né? Porque você tem que abrir mão da sua carreira pelo outro. E aí eu falei, não, vou aceitar o desafio, vamos ver o que vai acontecer. E foi uma experiência muito interessante, assim. É algo que o guia, ele é responsável pelo atleta, né? Então ele tem que... É uma prova em dupla que a gente acaba fazendo. Isso é muito importante frisar, porque o guia tem que fazer a prova toda com o atleta. Tem gente que me pergunta, mas você nada junto? Pedala junto? Corre? O visual só consegue fazer a prova se tiver alguém guiando, né? Então na natação a gente usa um elástico na perna pra não deixar escapar, né? Porque... E aí a pessoa, você combina de ir tocando no braço, ou ela vai percebendo que a corde estica e volta. Tá. Daí isso combina no treinamento. A bike é uma bike dupla. Então tem uma corrente só, as duas fazem força, lógico. Você vai na frente? É, nessa hora. É a única hora que o guia consegue ajudar, né? Porque a força conta bastante. E na corrida também vai do lado guiando. Então é o tempo todo ali e dando instrução, né? Então você tem que estar mais bem condicionado do que o atleta. Você não pode estar afogado ali. Aí buraco, lombada, curva. Não dá. Então tem que sinalizar tudo. Retorno. Então foi um aprendizado enorme pra mim. Eu tive que aprender, não sabia nada como fazer. Fui aprendendo, treinando com ela. Tivemos resultados bons e ela conseguiu se classificar. Agora ela vai pras Paralimpíadas. Você vai junto? Não vou. Ela trocou de guia, eu também aposentei, mudei tudo, né? Comecei a trabalhar com outra coisa. Essa experiência sua foi no ano passado, né? Foi no ano passado. E como que é da clínica que tava falando da questão da torcida? Como que é o que você lhe... É mais silêncio? Porque você tem que ficar passando as dicas pro para-atleta? É, nessa... No evento teste de Paris, a torcida foi um pouco um problema porque ela não me ouvia, né? Principalmente na corrida. Então eu não sei se eles vão... A gente relatou isso porque o evento teste é a hora de você, né? Exato. Realmente testar tudo e dar os feedback. Então não sei se vai ter como, mas na corrida é algo que preocupa um pouco. Mas é também uma coisa de entrosamento ali entre o atleta e o guia e combinar outra forma de sinal, né? Não precisa gritar, pode puxar, enfim. Aí é uma forma de adaptação também. Quem treinar mais e se adaptar melhor, vai melhor na praia. Só nas palavras-chave, né? É, ou só vai puxar. Sim, não, vem... É, o entrosamento faz diferença, né? Total, assim. Do que eu tive contato, as duplas mais entrosadas que têm uma vantagem enorme. A prova é muito rápida também, né? E você treinava com ela ou não? Então, treinei pouco, assim, precisava... E era uma das coisas que eu falava muito. Eu falava, tem que estar junto, tem que treinar junto. E aí, isso foi uma das coisas que, assim, que me fez tomar essa decisão de também não continuar, porque eu falava e não adiantava muito. Eu falei, não vou ficar insistindo nisso. Porque é dupla, não adianta, não tem como, né? Porque o triatlo muda, então muda o lado da boia, que você vai virar. Muda, tem prova que a gente faz, tem que subir a escada. Então, se você não tiver entrosado, se tiver que ficar falando tudo, as duplas que estão entrosadas, elas não conversam. O guia só não ganha medalha, né? Podia ganhar, né? Ganha também, ganha. Ah, que legal, não sabia. Ganha. Ah, que bacana. É, e agora até tem bolsa atleta pra guia, tá? Ah, ótimo, ótimo. É, porque o guia tem que... É justo, mais que justo. É, é um atleta também, né? Legal. E, Bruna, e como que foi? Porque tem, além de você sozinha, tem as suas superações, também tem a da... Também tinha a da Letícia, né? É, então, você tem que estar mais bem condicionado do que o atleta. Então, você não pode ter muito essa... Lógico, né? Tem que sempre se manter treinando, tudo. Mas o guia tem que estar melhor do que o atleta. Então, é muito mais o cuidado ali pra você conseguir conduzir, né? Então, principalmente, o ciclismo é o mais perigoso, porque você que tá à frente, né? Na bike. Então, tem que tomar todos esses cuidados. Tem que estar bem pra isso. Porque, às vezes, quando a gente tá muito afogado, dá aquela... Você perde um pouco, né? Eu falo que os maiores acidentes acontecem quando você tá muito cansado. Porque daí você perde e perde a destreza. Então, é isso. Tem que estar muito bem e cuidando muito do atleta. Ó, pessoal. Chegou mais uma notícia aqui da nossa redação, ó. Que termina hoje, nesta quinta-feira, dia 11, o prazo para as inscrições para o curso público de formação de alunos oficiais da Polícia Militar. São 200 vagas autorizadas pelo governo de São Paulo. O edital foi publicado em 10 de junho e as inscrições devem ser feitas pelo site da VUNESP, organizadora do evento. Os aprovados iniciarão a graduação de bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, localizado na Zona Norte de São Paulo. A remuneração básica inicial para o cargo de aluno oficial é de R$ 4.800,00, como requisito do concurso. Os candidatos devem ter completado o ensino médio, ter entre 17 e 30 anos e ser brasileiro. Para as mulheres, elas precisam ter a altura mínima de 1,55m e homens de 1,60m. As inscrições podem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br. E, Bruna, recentemente agora você recebeu um convite, porque a gente está falando de Olimpíadas, a gente conversou que as Olimpíadas estão chegando. Você vai ter a oportunidade de ser comentarista do triatlon, como que vai ser isso? É, então, eu vou comentar pelo Cazé TV e eu comentei três provas de Ironman esse ano pelo Estema e aí o Estema fez o link com o Cazé e me convidou. Estou super feliz, é uma experiência nova poder comentar as Olimpíadas. Já é colega nossa. É, então. Exato. Não, e ela falou, a gente estava conversando ali nos bastidores, Rafa, que ela citou, comentou a prova de Ironman. Foram oito horas diretas. Mas ela está acostumada, para ela é direto. É só uma horinha aqui, para ela está tranquila. Está, está. Se for, se pedalou, não correu, não correu, só falou. Só fala dos outros lá correndo. A gente descansa mais. Nossa, cansa. E, Bruna, e como que é? Porque a gente, no dia a dia, a gente vê, é difícil, é, você tem, igual você falou, tem que ter informação toda hora. E como que é isso? O que é comentar? É, por muito tempo, assim. Estudar atleta, estudar modalidade. É, é isso, né, tem que, o Ironman, para mim, é assim, como eu já fiz 14, para mim, é algo mais natural, é, vivi isso o tempo todo. Então, Florianópolis eu fiz muitas vezes, então eu conheço percurso, é mais tranquilo. As Olimpíadas, eu sempre acompanho as provas mundiais, então a gente já conhece os atletas, sabe, quem nada melhor, quem pedala melhor. Mas sempre tem que ficar de olho nas redes sociais, entender se algum teve algum problema, né, porque é isso. É, ficar atualizado e também contar para as pessoas, o que é interessante, que muita gente não é do meio, né, não sabe como funciona. O Olimpíada está todo mundo assistindo, né? Está todo mundo assistindo. Então, às vezes, se você ficar muito batendo na área técnica, acaba afastando as pessoas. Então, eu busco muito contar como é, ter essa sensação de estar ali. A experiência que você teve como atleta, né? A experiência, é isso, é. O Brasil tem chance de medalha, e tem algum atleta para a gente prestar atenção aí, para o público em geral? Olha, eu vou te falar que o triatlon está bem. É mesmo? Muito bem, acho que nunca teve tão bem, tem chances reais de medalha. Eu tenho o Miguel Hidalgo, o Manuel Messias no masculino, a Jennifer e a Vitória no feminino. O masculino está mais forte, assim, com chances maiores de medalha. E no para, tem a Jéssica Messali, que tem muita chance, o Ronan Cordeiro, que tem chance também, assim. Já entrevistei a Jéssica. Já entrevistou a Jéssica? Então, ela é hoje top 4 do mundo, o Ronan está em segundo lugar. Que legal. E eles têm grande chance, assim, acho que vamos trazer a medalha para o Brasil. Bom para a gente acompanhar, então, esses nomes. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por esse bate-papo gostoso sobre esporte, sobre literatura, né? Envolvendo os dois. Rafa, muito obrigado mais uma vez. Prazer. Bruna, muito obrigado. Gabriel, muito obrigado. Estamos juntos. Pra encerrar, vocês têm mais alguma coisa pra vocês falarem? Vocês querem falar mais alguma coisa? Ah, eu quero agradecer a NoBlu também pela oportunidade, né? Falar que é uma empresa que investe em esporte, acredita no esporte, né? Me apoiou por muito tempo e agora estou trabalhando lá. Então, é uma forma também de mostrar o esporte para o mundo. Você, Rafa? Agradecer também, dizer que as pessoas quiserem conhecer os livros, eles estão vendo na Amazon e também no site da ZDL Editora, www.zdl.com.br. E você, Gá? Ah, pra acompanhar, então, os livros aí do Rafa de Marco, do Robert Scheid, que é muito importante, biografia. Acompanhar o trabalho também da Bruna, como comentarista, nossa colega também. E você aí de casa aí, pra continuar a nossa programação. Como a gente desejou, boa sorte pra Tiffany Marinho. Vamos desejar boa sorte pra você também, Bruna, nas Olimpíadas. Que dê tudo certo lá nos comentários, viu? Obrigada. Pessoal, é isso. Uma boa tarde pra vocês. O Estúdio Câmara sobre Esportes de quinta-feira se encerra por aqui. Eu volto na semana que vem sobre esportes novamente. É isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí, Sr. Câmara sobre Esportes de quinta-feira se encerrou. Tchau, tchau. E aí, Sr. Câmara sobre Esportes de quinta-feira se encerrou. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Obrigado.